Só que agora eu quero mostrar todo o empenho e a doação incrível, o povo de Piracicaba. Muito obrigado a todos que colaboraram. E a Lídia falou que foi o dia inteiro. O dia inteiro as pessoas levando mantimentos, cobertas, cama, geladeira. Nós pedimos ontem no programa Piracicaba Agora. Anteontem, na verdade, não é, mãe? Anteontem. Ontem. Ontem mesmo, né? Foi ontem. E na hora o pessoal já respondeu, eu vou levar, eu tenho geladeira, vou levar coberta, vou levar comida para uma família. O marido, a esposa e quatro crianças passando por uma dificuldade muito grande ali em Tupi. Tupi, sendo que duas crianças são autistas. Duas crianças autistas. Nesse frio, né, gente? Mas vamos ver, a Lídia fez aí a gentileza de filmar todas as entregas. E está chegando muito mais ainda, viu? Ela mandou, agora há pouco, mandou umas coisas. Mandou foto à noite, o pessoal já levou. Então vamos ver aqui, depois a gente vê as fotinhos. Pode soltar, vai lá. É o Júnior. Estou trazendo uma cama, uma cama, um sofá-cama também, doação nossa. Obrigada, muito obrigada, Júnior. Muito obrigada, obrigada, Júnior. Obrigada, Neto. Obrigado com as doações que nós vamos levar lá no bairro de Tupi. São pessoas aí que estão sendo solidárias. Isso é muito importante num momento tão frágil que nós estamos vivendo, né? E a campanha agora não é mais campanha, gente. É missão, né, gente? Virou missão, né? E amanhã nós estaremos num café, o café com eles, com o bairro. E vamos fazer o sócio econômico. Gente, olha que bacana a campanha vertidical do Alimento e do Amor. Olha o pessoal trazendo as doações. Olha os voluntários chegando. Você é o? É o Júnior. O Júnior. Você? Neto. O Neto, querido Neto. Olha, chegando e você é o? Vitor da Maffé, gente. Vitor, gente, olha. Se vocês vissem o que chegou agora há pouco aqui, vocês não acreditam, sabe? Minha casa está assim, chegando doações. E a gente só agradece vocês de coração. Em nome deles já nos adiantamos. E a gratidão eterna, né, que é do alto. E a campanha vertical já tornou missão. Graças a vocês, viu, gente? RBV, gente, Transportes, que fez esse transporte pra gente junto com a Maffé, já uma parceria com a campanha vertical do Alimento e do Amor. Muito obrigada. A TV, gente, que coisa linda. E a noite chega, geladeira, armários, viu? Fogão. Que benção. Benção mesmo, graças a Deus. RBV, Transportes e a Maffé. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a eu. Que maravilha, Lídia. Que maravilha. Benz a Deus. A todos que colaboraram com essa família ali de Tupi, tão necessitada. A gente fica tão feliz. As pessoas foram levar na casa da Lídia. Amanhã, cedo, a Lídia vai levar tudo isso até a casa dessa família. E a Lídia mandou mais vídeos aí, Maria. Mandou, Neto, olha, foi o dia inteiro hoje, olha só, aqui também, trazendo doações, roupas. A geladeira. Olha a geladeira, Neto. Lá de Santana, acho que é, é. Ai, gente, olha que maravilha. Levaram geladeira, levaram móveis, roupas. Olha, quanta coisa. Muitos mantimentos também, né, roupa de cama, levaram colchão. Olha só, Neto, ali é tudo doação ali na casa da Lídia. Ela armazenou tudo ali, Neto, recebeu cama, recebeu muita coisa, né. Tem mais vídeos que ela mandou. Inclusive, é, inclusive o pessoal à noite mandando também. Olha, foi muito bonito de ver, né, o pessoal levando a geladeira. Deixa eu mostrar aqui a foto, Neto. Ela me mandou a foto do pessoal, olha, esse aqui, né, esse pessoal aqui também fez a doação ali. Já faz questão de tirar foto, né. As pessoas não pediram para se identificar, claro que não, né, Neto. Mas, olha, tem muita, muita gente ajudando mesmo, né. Olha, vários móveis aqui. É um milagre realmente que aconteceu. A gente fica muito feliz, viu, muito feliz. Tudo isso vai ser encaminhado amanhã, num café da manhã maravilhoso, né. Ela falou, vou tomar café de manhã logo sábado cedinho, levar tudo, tomar café com eles lá. Já com a geladeira, já com a estante, com a TV, com as cobertas, com o colchão, tudo lá. Com a cama, glória ao nosso Deus, né. Que bom, são atitudes como essa que a gente fica cada vez mais feliz de proporcionar através de um programa, que é o programa do povo. E ligar, aquilo que eu falei ontem, né. O programa liga, né, ele serve de condutor. Ele liga as pessoas que precisam para as pessoas que podem e podem ajudar. Olha lá, agora é noite, agora é pouco. Agora é noite, Neto. Ainda o pessoal levando coisas, mantimentos, né. A gente agradece muito. Olha, a garagem ali tá lotada, hein. Que bom, que bom. E chegou a geladeira para conservar também os alimentos. Graças. Que ótimo, graças a Deus. Amanhã será entregue. A gente vai mostrar aqui os vídeos também na segunda-feira, tá bom? E tudo isso sendo entregue lá para a família. Pressione. Pressione. Música Tchau, tchau.